Você tem alguma preocupação quando você usa o seu cartão de crédito ou de banco numa máquina de débito? Não! Eu entrevistei dezenas de celionatários nas cadeias e eles me ensinaram o golpe. E é óbvio que eles não querem que eu te conte, mas eu vou te contar. Olha como funciona. Toda vez que você faz uma compra numa padaria ou numa loja qualquer, você vai entregar o seu cartão, o operador vai colocar na máquina, ele vai colocar o valor que você gastou, depois vem a hora de você colocar a sua senha. Ele retira o cartão e dá pra você. Tem alguma preocupação nisso? Toda vez que você entrega o cartão na mão de alguém, ele pode virar e ele vai ler esses três ou quatro números que ficam escritos em todo o cartão, chamado código de segurança. Esse código de segurança serve para que você possa fazer compra pela internet ou por telefone em loja virtual. Ok, só que esse caixa com índole criminosa, ele pode decorar esse número, faz uma lista com vários clientes, esse cara vai alugar uma casa com documento falso e com os seus dados do cartão, mas o código de segurança, ele senta no computador e ele arrasa, ele compra diversos equipamentos caros em seu nome. Ficou preocupado? Isso pode acontecer e muita gente fala que existe clonagem de cartão de crédito de banco. Isso não existe, é praticamente impossível. Você vai pegar um pequeno adesivo, vai colar em cima do código de segurança e a partir daí, toda vez que você colocar o cartão, o cara der uma viradinha e ele vai olhar, opa, esse cliente é esperto, esse cliente pensa em prevenção, não tenho como enganá-lo. Portanto, corra, pega todos os seus cartões, tampe com o adesivo e avise também seus familiares e amigos. Tchau, tchau.